Doutor, quando você tem oligospermina e fator masculino severo, você faz mini FIV ou FIV? Quando realmente nós precisamos mais do que 10 óvulos, eu posso fazer uma FIV convencional. Eu faço FIV convencional durante anos, trabalhei fazendo FIV convencional durante 3 anos, praticamente fazia FIV convencional 100%, quase mil casos com FIV convencional, fiz durante esses 3 anos e realmente hoje se eu quiser com a mini FIV, se a paciente tem boa resposta, se eu quiser aumentar um pouco a mini FIV, continua se chamando mini FIV porque é a maneira de manejar o ciclo, mas durante a mini FIV eu posso aumentar um pouco a dosagem e essa paciente vai ter um pouco mais de óvulos. Quem tem uma boa reserva ovariana, ela vai ter um pouco mais. Em outros casos, onde a reserva ovariana é normal, um pouco mais baixa, às vezes o nível ou o uso de medicamentos de FIV convencional vai nos dar mais óvulos e sim podemos ter mais óvulos e em alguns casos, por exemplo, que precisa de cirurgia masculina, como microdissecção ou algum evento que precisa de muitos óvulos, sim, posso fazer uma FIV convencional. Então não é 100% exclusivo, mas sim, por exemplo, fiz uma FIV convencional. A paciente com uma reserva ovariana boa, normal, boa, ela teve 17 óvulos, dos quais 11 eram maduros. Muito bem, não engravidou. Nos mudamos, me chamou a atenção a qualidade dos ovos, a qualidade dos embriões, talvez um pouco abaixo do que eu esperava. Então, conversamos e falei, olha, podemos utilizar uma mini FIV com um pouquinho a mais de medicamento. Que seria uma mini FIV plus, talvez, né? Uma mini FIV com um pouquinho a mais. Então, fizemos, ela fez 4 injeções, 4, na anterior ela tinha feito 20, 20 não, foram 11 mais 5, 16 injeções, 17 injeções, fez da outra vez. Agora ela fez 4, fez 4. Quantos óvulos ela teve? 18 óvulos, 13 óvulos maduros. Por quê? O corpo dela gosta muito da mini FIV, os níveis hormonais, eu media os níveis hormonais, os níveis hormonais durante a mini FIV era a metade do que ela tinha durante a FIV convencional. É isto o mais frequente? Não, não é o mais frequente. Mas, quando nós queremos controlar que a paciente tenha por volta de 10, nós conseguimos fazer isto. Por quê? Porque fazemos muito aproveitamento do hormônio natural. Então, ela já tinha o hormônio natural que nós conseguimos elevar ele para que ela tenha seus 4 a 6. Se nós complementamos com injeções de 12 média, mas poucas, fez só 4, esses 6 viraram 13 óvulos maduros. Na verdade, foram 11 que depois tinha mais 2 que amadureceram. Ela respondeu extremamente bem. Acontece que quando você faz a convencional, você injeta medicamento todo dia. Os níveis são níveis de maneira X que vão ter um resultado. Quando você faz uso de teu hormônio natural, teus ovários às vezes gostam muito dessa maneira, dessas ondas de hormônio natural e manter isto faz, às vezes, que tenhamos resultados tão bons que nem na fertilização in vitro convencional. Essa paciente, eu tenho certeza que nunca mais na vida dela, se precisar, ela vai dizer eu volto para a FIV convencional. Por quê? De 17 injeções foi para 4, ela não vai querer. Por quê? Quem que pagou essas 17, quem que pagou essas 4? Ela que pagou essas 17, ela que pagou essas 4. Então, realmente, em alguns casos, realmente não há necessidade de voltar para a FIV convencional se for necessário. Mas, são todos os casos assim? Não. Não são todos assim. Meus amigos que fazem FIV convencional, muitas vezes falam, sim, tuas mini FIVs que têm 18 óvulos. Bom, pacientes que vão ter hiperestímulo, em alguns casos, nós vamos ter muitos óvulos. Mas, se você consegue e entende muito bem como isto funciona, você consegue, às vezes, resultados até com quantidades muito superiores. E, todos os casos de FIV Bow and entrepreneurs TENHA